Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Salve, salve rapaziada para quem me conhece. Eu sou o Saulo e mano, hoje estamos aqui obviamente no csgo.net. Nossa meta é pegar o máximo de skins para fazermos sorteios relâmpagos para a rapaziada da live. E para quem não sabe, na maioria das lives eu faço sorteios relâmpagos da galera que deposita durante a live usando o meu cupom do csgo.net, que é o cupom SORTE. Essas pessoas que depositam durante a live podem participar de sorteios relâmpagos, além de participar do sorteio mensal, né? O sorteio mensal do mês de fevereiro, que é uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas. Então estamos aqui, ó, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Estamos aqui no csgo.net com 13.200 dólares. Claro, se você quiser depositar aqui no csgo.net, usa o cupom SORTE, você ganha 40% de bônus. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o sorteio relâmpago da live de hoje. O sorteio relâmpago da live de hoje é uma Handwraps Slaughter. Pegou a visão? Então depositou, pode participar desse sorteio. Além de participar desse sorteio, óbvio, você pode participar também do sorteio da Alpe Dragon Lore mais 5 facas. Uma baioneta Doppler Phase 4. Uma Survival Fade. Uma Butterfly. Duas Butterflies. E uma M9 Aquecimento de Aço. Com muito azul. Olha o Baby God aqui. Falou que depositou 299 dólares quatro vezes. Só que nenhuma das prints mostra que depositou 299 dólares, né? Esse aqui, se ganhar, muito provavelmente o Gringola vai falar o que? Saurão tá metendo ali, ô louco. Mas o Gringola depois verifica e taxa. Vamos lá. O que vocês querem que eu tente pegar de mais ou menos 250 dólares? A gente vai tentar pegar um monte de skin, tá? Vocês acham interessante um sorteio de uma M4A1S Masterpiece? Seja um sorteio diferente, né? A Blue Phosphor é quanto, Saulinho? Ah, tá dentro do orçamento. Vocês preferem uma Blue Phosphor? Sim? Então bora. Eu quero ganhar essa Blue Phosphor, na moral, com 12 dólares. Quero fazer 12 dólares virar 276. Gravei no 12, velho. Gravei no 12. 8 dólar ela é nossa. Puta, mas eu já tô no 12, né? A gente nunca baixa. A gente só sobe, tá ligado? Tá lá. Que isso? Coisa boa, coisa linda. Já veio, já veio. Tá na mão. Coisa linda, velho. M4A1 Blue Phosphor aqui, ó. Sete tentativas. Na sétima a gente pegou. Gastamos 84 dólares e pegamos uma skin de 276. E vai para o chat, vai para o sorteio relâmpago, velho. Chegou. A M4. Ela veio minimal wear, sem adesivo. Ela vale 1.400 reais. Qual float ela veio de curiosidade? 0.07. Ah, praticamente uma Factory New, né? Vamos aceitar aqui pra vocês essa Blue Phosphor. Vocês querem que eu faça um craft nela pra ela ficar mais interessante ainda? Se vocês quiserem, eu ainda meto uns adesivos e ainda assino a skin pra entregar pro vencedor, velho. Já tem a... É ele que eu pensei mesmo, Cairão. Os diamantes. O que vocês acham de colocar Blue Diamond? Não tem como falar que a M4 é feia, irmão. A M4 é maravilhosa. Ó, hum, vai ficar show. Ó, ficou nice, hein? Belíssima. Mostra ela no jogo. Vou lá. Pega a visão. Caralho, ficou muito foda, mano. De coração mesmo, quem ganhar essa skin aqui... É, mané. Deixa eu procurar um bagulho. Uau, o diamante mais caro do mundo. The Graph Pink. 24 quilates. Blue Moon. Caralho, Blue Moon é um nome forte, tá? Aí, ficou legal esse nome? Blue Moon. By Saulo, pra ir assinadinha. Qual outra vocês gostariam? Qual outra vocês gostariam? Eu percebi que a Bowie Marble Fade vocês piraram quando eu sorteei. Vocês gostariam de outra Bowie Marble Fade? A Bowie é interessante porque é uma faca grande. Então, com isso, a skin fica grande. E a Marble Fade é poda? Numa faca grande, o bagulho fica sinistro, velho. É um puta de uma peixeira, velho. Vamos pra cima dela. 8 doll. Falaram aí que 8 doll é o que tá pagando. Vamos tentar, né? Não veio de primeira. Mano, essa daqui tá dando uma taxadola, hein? Mantenho nos 2%. 3% é a calça, Olão. Tô achando também, viu? 3.1. Mano, 3.1, eu tenho certeza que é a mesma coisa que 31, tá? Pega a visão. Ganhamos! Eu falei! 3.1 é a mesma coisa que 31, papito! Tá lá! Vamos! Pegamos mais uma facola aí pra vocês, mano. Já pegamos a M4. Agora tamo pegando a faquinha naquele jeitão. Não entendi nada. Aquilo dali não muda em nada, Clá. É só a animação mesmo que fica com a barrinha maior. Mas no final das contas, os 3% não aumentou pra 31, não, tá? Veio um Proveble Fair de 1.1 já pagava. E pagou nossos 3% faquinha pro chat. Ganhado! Essa aí é mais um sorteio relâmpago. Mais um sorteio relâmpago. Irmão, tá achando que eu tô de brincadeira aqui? Vamos lá, mais uma. Vamos escolher mais uma aqui. 280. Vamos ver o que que tem de diferente aqui, né, Clá? Clip Free Hand. Clip Free Hand é interessante. Aqui, ó. É interessante isso daqui. Eu acho que é bem interessante, inclusive. Vamos dar 10 tiros de 0,5% só pra gastar o azar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Puta que pariu! É vapo. É mais uma pra vocês. Vamos! Meio por cento! Chegou pra vocês aqui. A Marble Fair. É o rei do Profit que fala, né, Clá? Tá lá. Ela vale a bagatela de 1.554 reais. Float 071. Vamos ver como é que ela tá lá inside the games. Caralho, veio o Red Tip, velho. Red Tip, velho. Ponta vermelha. Coisa linda, hein? Vai pra vocês, mano. Bonita, hein? Ih, ela não tá disponível. A Vulcan agrada todo mundo, Solão. Então vamos pegar a Vulcan. Já que agrada todo mundo, vamos pegar ela. Inclusive, ela já chegou. Ela veio testada em campo com 4 adesivos da Cloud9. Float 035. Já não é um float tão legal, né? Dá pra pegar a coisa melhor, né, chat? Esses adesivos valem bastante. Eu acho que não vale. Dá pra pegar a coisa melhor com isso daqui. Pra fazer sorteio relâmpago pra vocês, mano. Vamos recusar isso aqui. Meia boca, meia boca. Vamos pegar a coisa melhor pra vocês, Clá? Temos o sonho da teia na Ursus Crimson? Mano, 20 dólares. 5%, eu tô confiando. 10 tirão, não vi, é? Foi a bala. 5. Tá lá! 100 dólares pra 230 e tantos, velho. Agora a gente precisa só que essa AK volte pra gente pegar a Ursus de vocês. Mano, já pegamos então com 3 mil e pouquinhos dólares, né? 276 mais 258 mais 220 que a gente vai recusar. A gente já recusou, vai voltar pro site. Mais 236. Mano, a gente já forrou mais de mil dólares, velho. Coisa linda. Vamos aumentar pra 300 essa meta aqui pra ver o que que aparece de coisa boa aqui. Pega uma M4A1S Printstream ou uma Talon Ultra Violet. Olha aí, o Guizeira... O Guizeiro é o Alphir, mano. Ele tá aí na live hoje. Chama, Alphirzeira. Tu quer uma Printstream, Alphir? Uma dessa daqui de 195 dólares. Será que ela vem legal? 22 dólares nela, vem de primeira, tá? Não vem não, bobo. Vamos abaixar isso aqui pra... 7.64. 2.6. É, vamos ver, né? Essa Printstream aqui, você já gostaria de ganhar? Pergunta sincera para Elchat. Beitou. Sim, sim. Coisa boa, então. E essa Printstream aqui ainda vai vir ou muito nova ou ela vai vir em StatTrak. Interessante, tá ligado? Porque pelo preço... Mas antes a gente precisa ganhar ela, né? Mano, vocês estão ligados que 3% é a mesma coisa que isso aqui, né? Ganhamos, eu. Ganhamos sim, bobo. Ah, tá abentando. Paulo, precisava de 973, você foi pra 971. Nem fudendo. Nossa. A gente precisava de 97.3. Veio 97.1. Puta que maravilhoso. Deixa eu pegar essa daqui. Ah, ela também não tá disponível, velho. Mano, eu vou nessa Flipcase errada, né, gente? Papo 10. Meu coração tá mandando e meu coração não erra. Porra, eu vou cravar ela, na moral. Quatro cliques. Nossa. Ai. Mais um, mais um, mais um. Agora eu vou lançar 87, é às vezes taxa, às vezes taxa. 87.89, mano. Tá lá. Graças a Deus. Mano, a gente ainda está muito no lucro. Glória a Deus. Coisa boa. Coisa linda. Lembrando, guys, quem depositar no CSGO.net usando o cupom SORT, ganha 40% de bônus sob o seu depósito. E você ainda pode participar do sorteio magnífico de uma Alp Dragon Lore mais 5 facas. E também, durante as lives, existem sorteios relâmpagos. No caso, na live de hoje, o sorteio relâmpago é de uma Handwraps Slaughter. Para as pessoas que depositarem 5 dólares ou mais no CSGO.net durante a live de hoje, ó. Cadê a flip? Cadê a minha flip? Porra, enquanto isso eu vou pagar de doido aqui, velho. Tá. Coisa boa. Coisa boa. Mais uma faca. Então agora a gente tem mais uma para solicitar nessa bodega. Com sorte, né, papi? Paulo, tem um cara da Ucrânia na live. O Ucrânia é perto da Polônia. Do lado, hein? Caralho, tem mesmo. Será que é o gringo? Pera aí, já vamos lá agora. Hey, guys. Now, our promote. Hour of promote. Code. Sorte. Sorte. 40% of bônus in your deposit. Perfect. A hundred dólar. Transformate to a hundred e forte dólar. Yes. It's pretty good, man. And if you would like, you can participate in one huge giveaway. Yeah. Huge giveaway. One ape dragon lore plus five knives just for who use code Sorte in csgo.net only in february. February. Yes. Use the code Sorte and participate in the giveaway. Rude giveaway. Good luck. And never cancels trades. If you receive one trade, one bad skin, you can't refuse, man. Don't refuse anyway. And if you take one good skin, accept two. Eu bem canto. Se chegar um skin meio merda, tu devolve o site igual nós fez com a AK. E aí, tu pega a outra melhor. Paulo, tem um da Polônia aí. Oh, gringo. I love you so much, man. I love you so much. And one Russian. Perfect. Gringo one, gringo two. Gringo. Hello. Manda coração pro gringo aí. Gringo. Look the chat. Look the chat. Everybody love you. Manda coração. Oh, I say the chat just to send one emoji to you. This fudeu is I love you. Brazilian linguajary. Fudeu, it's the same I love you. O gringo mandou uma mensagem na live, eu não sei o que que signou. Olá, saldo, tudo bem? Oh. Wszystko idealnie, a ty? Wszystko idealnie, a ty? Wszystko idealnie, a ty? Físico idealnie, a ty? To aprendendo, to aprendendo. Eu careca esquisito, use o dinheiro da cutícula e faça um maldito em plank. Não, não. Isso aí foi o Július que falou. Porra, maldito é... Esquisito é foda. Eu sou esquisito? Vai tomar no... Não, vai que o gringo acha que é pra ele. Opa! Chegou a M4, clã. Chegou a M4. Tá lá. Ela veio bem desgastada, porém ela veio StatTrek. Vamos aceitar? Não quero nem ver porque PrintStream não tem erro. Ela veio com o nome em chinês. O nome em chinês me agrada, velho. Mesmo que haja um vento forte soprando do chão, eu cavalgarei o vento e romperei milhares de quilômetros. Boa. Tá lá, mano. Vamos ver ela no jogo? Vamos ver se fica bonito? É pra vocês? Fica, hein? Colocar uns adesivos de diamante nela. Vocês acham que fica good? Um só. Só um aqui, ó. Do lado do bagulho aqui. Eu vou colocar o nome, ó. Renome... Ah, não. Vamos deixar o nome em China, velho. Ficou uma frase de impacto. Vamos ver ela dentro dela. Ruego? Toma, Lê! Nossa! E o diamante deu um charme, hein? O diamante deu um charme nela. Mano, então essa daqui vai pra sorteio relâmpago pra vocês. Também. Chegou a faquinha. Vamos ver ela antes de aceitar, né? Day by day. Ela veio minimal wear. Vamos ver como é que ela tá antes de aceitar, né? Ó! Float 01163. Coisa linda, hein? Aceitei, mano. Mano, considerando os 40% de bônus usando o cupom sorte, a gente começou com quanto? 3.200, né? Mano, nosso lucro foi sinistro, velho. Nosso lucro foi sinistro, mano. 2.300, a gente tava com 2.300, só que a gente já profitou mais de 1.000 dólares aqui. Só de brincadeira, velho. Pô, parece que a Flip chegou. Vamos ver como é que ela tá também? Se vier bonita, a gente aceita. Não. Não gostei. Bem que ela tá bem dourada, né? Mas não gostei. É, dá pra pegar coisa melhor, mano. Dá pra pegar coisa melhor. Vamos só ver o preço dela. 1.252. Só pra gente ter uma noção de quanto que a gente pegou do CSGonet hoje. Se a gente tiver aceitado essa daqui, vai voltar pra cá, mas a gente vai pegar mais tarde ela. Mais 1.493. Mais. 6.567 reais. Foi o que a gente pegou hoje. Para fazer sorteios para vocês. Sorteios relâmpagos. Então, esqueça tudo. CSGol.net, cupom sorte, 40% de bônus. Usando o cupom sorte, você participa dos sorteios relâmpagos durante as lives. E também participa do sorteio mensal do mês de fevereiro. Que simplesmente é uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas pra vocês. Vale muito a pena, então, depositar no CSGonet usando o cupom sorte. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho